Fala, galera! Tudo beleza? Professor Davi na área, junto com vocês aí na resolução da provinha do Enem do ano de 2022. Você encontra aqui no canal, anos anteriores também, tá? A questão que a gente vai fazer agora é de número 122. Eu estou um pouco atacado da sinusite, então não repara não, tá bom? E uma questão tranquila, uma questão tranquila. Eu precisava ter muita atenção ao texto, mas se você estudou a calorimetria, de boa. Vamos lá, a questão fala o seguinte. Tem calorimetria aqui no canal, professor? Tem, é gratuito. Então, a playlist completa. Vamos lá. Em uma indústria alimentícia, para a produção de doces de leite, utiliza-se um tacho de uma parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus Celsius. Então, a água está no estado de vapor. E uma saída para a água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Então, a passagem do estado de vapor para o estado líquido se chama condensação, né, professor? Isso. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e, consequentemente, concentração do produto. Comando da questão, gente. No processo de concentração do produto... Aí, você se liga aqui, ó. Nesse... Aqui, ó. No processo de concentração... Aqui. Concentração do produto é utilizada a energia proveniente... Da onde ela veio, tá? Proveniente da onde? Então, vamos lá. O processo de... Aí, você começa a ver ao contrário agora, né, professor? Isso. O processo de contraconcentração do produto aconteceu aqui, ó. A parede transfere essa energia... Opa! Eu tenho que buscar o que tá ali. É. Essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e, consequentemente, concentração do produto. Então, essa energia... De que energia ele tá falando? Vamos voltar pra essa parte de cá. Então, ele tá falando da... Ó, ao passar pela... Pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido... De novo. Vapor... É... Vapor pro líquido. Condensação, né, professor? Isso. Liberando a energia. Tá aqui a energia liberada. Foi daqui que ela veio. É daqui que ela é proveniente. Ela é proveniente da... Da passagem do estado de vapor pro estado líquido. Da condensação, tá? Então, vamos lá. No processo de concentração do produto, é utilizada a energia proveniente da onde? Do calor sensível e do calor latente de condensação, né, professor? Isso. Calor sensível, porque tem variação de temperatura, né? Se tem variação de temperatura, tem calor sensível. Caiu de 120 graus pra 100 graus. Então, tem calor sensível. E também teve mudança de estado físico. Se teve mudança de estado físico, tem que ter calor latente, né, professor? Tem. Então, tem calor sensível, também tem calor latente. Mas não é qualquer calor latente. É o calor latente de condensação, cabarelo letra D. Não é uma questão, assim, bobinha, não. Mas também com um pouco de atenção ao texto e sabendo calorimetria, né? O que é o calor sensível, o que é que ele acarreta, o que ocorre calor latente e tal. Dava pra fazer. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com mais essa resolução. Tem playlist de calorimetria aqui no canal. Mas se você quiser melhorar a tua performance pro Enem, precisa tirar uma medicina e tal. Precisa tirar nota alta na parte de física. Tem curso aqui embaixo na Hotmart. Na data que eu tô fazendo esse vídeo, tá rolando Black Friday. Até a próxima questão. Se inscreve no canal. Tchau, tchau.